E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, meu Deus, meu carro tá mexendo sozinho aqui. Hoje eu vou dar um rolê aqui com o meu uneira. E mano, é final de semana, tá ligado? E cês tão vendo que meu uno, ele é zica, né? Tipo, ele é todo tunado, ele é modificado no doze. Tem aqui a escadinha, que é pra ganhar uns cavalos a mais aí, pra correr, né? Tem aqui o som, aqui atrás, aqui ó, tem um pouco de bateria ali. Aqui atrás, que é a melhor parte, né? A melhor parte dele é aqui atrás. Nossa senhora, mano, olha isso, galera. Fala aí. Não, uneira, mano, é chave. E eu vou sair pra dar um rolê com ele, né? Porque como o Chevette não tá funcionando, tá sem o motor, o R8 tá repintando o para-choque. Eu vou dar um rolê com o meu uneira, porque essa nave aqui, meu amigo, tem história. Essa aqui, vou falar pra vocês, já faz um tempo que eu tenho ela, né? E, mano, eu curto demais esse carrinho aqui. Cês não têm ideia, mano. Vamos sair aqui de casa. Já deixa o like no vídeo aí. Lembrando aí que o meu site tá aqui na descrição desse vídeo. Lá tem várias roupas do canal. E eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido, beleza? Então, dá uma passadinha lá no meu site. Vamos entrar aqui. Vai ter que erguer ele de novo, mano. Aqui, ele atolou. Tem esse aplicativinho aqui, ó. Olha lá. Ligou o compressor. Mas aí, já ergueu pra sair. Se quiser baixar... Nossa, na hora que faz assim na rua, rapaziada, raspa tudo, mano. Ô, Ian, sai até fumaça, hein? Cê já viu? Sai no fumaça? Na hora que é baixo, assim. É, eu vou tentar pegar, hein, mano. É o freio de mão do ONU, filho. É o freio de mão, né? Pior que é o freio de mão mesmo, porque o carro, ele não anda, mano. Agora, vai carregar o compressor. Esse compressor aqui, o barulho dele é muito alto, mano. É muito alto, mano. Cê é louco, ó. E o bichão sobe, hein, velho? Sobe e desce. Legal, mano. Cê é... Rapaziada, já tô na rua aqui. Mano do céu. O negócio é estrondante. Cê é louco. Cê tá passando por causa de um barzinho, tá ligado, rapaziada? Vamos ver se tem algum barzinho, não sei, mano. Não sei se é ali no lago, porque ali no lago é correria, né? O que cê acha, Antoba? É, ali no lago é mais galera fazendo uma atividade física, né? Galera na correria, né? Fazendo um cardio ali. Então, vou dar uma passadinha por aqui. Mas qualquer coisa, nós passamos por lá também, né? Passamos em tudo, mano. Uma lesão de uno, tá ligado? Então, vamos curtir o uneiro aqui. Porque, mano, o Uno é um dos carros mais antigos, eu acho, que eu tenho na minha garagem. Não é nem de ano, é de que tá comigo mesmo. Porque o Uno, é 2010 o ano do Uno. O Uno é novo, hein, ó. Cê vai achando que é 2010, mano. Ah, ele é novo. Olha aí, ó. Última geração, ó, o sonzão. Vou colocar outra música aqui. Vamos procurar outra música aqui. Poço do Rodo. Que é uma música depois do Poço do Rodo. Ah, essa é boa, hein? Eu não sei cantar. Hoje em dia tá lindo. Bruto, hein, mano? Essa música é mostro. Rapaziada, cê é louco. O bagulho chega a doer o ouvido, mano. É muito alto, mano. Eu não tenho ideia. O carrinho tá pesado aqui na subida. Tá sofrendo, hein? O bicho tá sofrendo, mano. Ó, saco barzinho que tem. Passou causando, hein? Acho que vou passar ali na beira do lago, mano. Tá na beira do lago. É merecidinho, né? Vou passar na beira do lago. Ah, é? Vai ter mais gente também, hein? É, então. Eu só quero ver como é que vai tá ali, né, mano? Porque aqui é final de tarde. Nossa Senhora. Mano, tem um trincado nesse para-brisa aqui, que foi do som. Tá ligando? Foi do som, mano. Esse trincado aí do para-brisa. O bagulho é tão louco que é. É. Do outro lado ali tem bastante gente. Vamos indo, roletando. Vamos dar aquela baixadinha. Opa! Ó. Opa, ó. Dá pra baixar mais. Ai, não faz pergunta. Aí, toca. Aí, aí. Mano, agora ele deve tá baixinho, hein, velho? Agora ele deve tá no chão, Ian. Tá no chão, mano. Ó, porque tá até quicando, ó. Tá dando uma quicadinha? Ai. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Aí. Parou, né? Parou. É, rapaziada. Mano, ele dá umas pegadas ali. Ó, mas parece que não queima muito o pneu, galera. Tipo, então fica de boa, mano. Porque pega só um cantinho do pneu ali, não pega no meio. Então o pneu tá zero, mano. Faz tempo que acontece isso. Já vi sair até fumaça. Vou tentar fazer sair fumaça. Vamos ver. Aí aqui, mano. Eu acho que o negócio aqui tá meio louco, hein. Tem um açaí ali na frente, mano. Aquele açaí ali, eu acho que... Vai ter gente, hein. Tá ali que é bom. Dá uma baixada na suspensão e... Torar o som. Torar o som. Ó. Aí, ó. Vai. Tô socado assim, hein, mano. Os caras tão fazendo umas obras aqui, rapaziada. Nem sei quem é. Eu sei que o negócio lá atrás tá raspando. E, ó. Pisadinha. É louco, hein, mano. Vai dar copyright no vídeo aí. Lesão de Uno, chave. O pior é que tá meio devagar, hein, o negócio, hein, galera. Vamos lá pra vocês, hein, mano. Pessoalzinho caminhando aqui. É bem de boa, mano. Ah, pô, tem um barzinho ali, rapaziada. Cartagena, meu amigo. Eu vou passar ali na frente. Ali parece ser da hora, tá ligado? Tipo, pra dar uma causada. Eu já dei uns cortes de giro ali na frente. E vamos passar ali de Juneira, com o som no 12. Vamos ver se rouba a cena, tá ligado? Se rouba a cena ou o filme inteiro. Vamos ver aqui. Ah, pega. Chega, chega, treme, hein. O Neira, rapaz. O Neira, o Neira é brabo, mano. O Neira é... Nossa, ele é o jeito de chacoé. Mano, precisa arrumar o som, rapaziada. Mostra aí pra eles, olha. O jeito que ele tá balançando. Meu Deus, Marquinhos. Isso é o que eu faço, mano. Tá ligado? Isso é o que eu faço, rapaziada. Dá uma erguida aqui, ó. Tá começando a pegar. Aí. É. Parou, ó. Ali na frente, ó. Abaixo. Ali, ó. Grava no chão. Vamos ver, ahn? Será, mano? Já estragou o carro. Vamos ver, não? Dá pra ir ou não? Do rolê, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, o bagulho roubou a cena, hein? Dá, é. Sai, gente. Ó. Ahn? O povo fica tipo assim, mano. Que que é isso? Que cara louco da cabeça, mano. Louco da cabeça mesmo, né, rapaziada? Nossa aí, quem tá pegando. Como é que? Vai ligar o compressor já já, mano, no ouvido. Aí o negócio é triste, hein, mano. Pô, essa mina aqui de novo, mano. Será que ela dê uma volta já? Parece as interesseiras, mano. Ai, ai, voltou ali, mano. Será que ela ouviu o som e voltou? Porque eu ouviu o som do mundo? Acho que não, né? Ah, difícil, hein? Eu acho que não, né? Descadinha no teto. É, então. Muito firma. Mas aí tá a chave, né? Tá rebaixado. Tá. Bom, rapaziada, rolezinho finalizado aí, ó. Com o nosso R1, né? Relezão com o R1 finalizado. Mano, o bichão pega, hein, galera? Ô carrinho que pega. Eu vou ver o que que dá pra fazer nele pra ele parar de raspar. Igual tá acontecendo ali. Eu acho que tem que fazer caixa de roda, alguma coisa. Mas como eu tinha dito pra vocês, parece que não estraga tanto o pneu. Acho que dá pra dar uma zoada, assim. Ó o pneu, mano. Aqui tem uns risquinhos de nada. Então, não sei. Eu sei que assim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas logo, logo eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo novo no canal aí todos os dias. Meio dia, seis horas da tarde. Então fica ligado. Eu vou indo nessa. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui! E aí 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 Tchau, tchau.